Olá, eu sou o Ricardo Ruas, eu sou jornalista, diretor de conteúdo e um dos sócios da Oficina das Palavras e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o case da Volvo Ocean Race Itajaí que foi o nosso atendimento de três meses, entre fevereiro e maio, agora de 2018. Bom, essa foi a única parada da competição, que é a Fórmula 1 dos Mares aqui na América Latina e essa é a terceira vez que ela passa por Itajaí. A gente tinha objetivos bem definidos, que era principalmente de pulverizar a marca do evento o nosso objetivo então era mostrar que Itajaí estava fazendo parte dessa competição internacional e aí mostrar principalmente as ações que iam além do evento esportivo porque a parte esportiva tinha uma divulgação consolidada da própria competição. A única coisa que se aproximava um pouquinho do esportivo era o suporte que nós demos para a Martina Igrael velejadora brasileira, a única brasileira na competição e ela é então uma medalhista olímpica e como tinha toda essa presença dela, a gente também contribuiu no suporte. Todo o restante, então, a gente trabalhou com foco aí na sustentabilidade, economia, educação, o legado que isso deixava para o estado de Santa Catarina, a parte econômica, enfim. A gente focou muito nesse outro lado, isso na sua rede de imprensa. Nas redes sociais, o nosso objetivo era principalmente reforçar o orgulho do brasileiro, do catarinense e em fazer parte desse evento. A gente começou do zero, tínhamos um foco de colocar 20 mil pessoas como assinantes no Facebook e pelo menos 3 mil pessoas no Instagram e acabamos fechando com 22 mil no Facebook e 6,8 ou 6.800 pessoas no Instagram. Se a gente for contabilizar, são mais de 2 milhões e 200 mil pessoas alcançadas com todo o conteúdo online que a gente produziu em 90 dias de trabalho. A gente, na sua rede de imprensa, a gente consistiu basicamente, então, na divulgação dos releases, agendamento de entrevista, follow-up com a imprensa, que foi muito importante para a gente convencer das pautas, algum outro credenciamento de jornalistas, apesar de a rede, a marca principal, estar fazendo isso de uma maneira internacional. A gente também ajudou no recebimento da imprensa aqui em Itajaí, nesses 18 dias de evento na Vila da Regata. E foi nesse período também, então, que a gente fez a gestão da imagem da Martina e Grael e com todo esse trabalho a gente conseguiu, então, 820 citações do nome Volvo Ocean Race Itajaí na mídia. O nosso objetivo era pulverizar o quanto a gente podia, a marca, e então a gente atingiu aí 20 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, com o ROE que fechou aí na marca dos 2 milhões e 200 mil reais de retorno de mídia e 440 mil pessoas que foram para a Vila da Regata nesse período de 18 dias em que a programação aconteceu no centro-eventos de Itajaí. Por que a gente mereceria ganhar esse prêmio? Eu acho principalmente porque a gente superou os objetivos da marca, a gente conseguiu consolidar no mercado a marca que até então vinha sendo pouco explorada, nas outras vezes, as outras duas vezes em que Itajaí recebeu, não tinha esse esforço concentrado de aumentar a divulgação da marca no país inteiro, então a gente conseguiu de maneira muito positiva. E se a gente for levar em consideração também o aumento do número de participantes no próprio evento, foram 350 mil na última edição e 440 mil agora, então quase 100 mil pessoas a mais. e nas redes sociais, eu acho que dá uma abordagem moderna com o uso das redes sociais de maneira alegre, divertida, colaborativa e que acabou resultando muito forte na interação e no envolvimento do público com o evento, foi muito importante. São conquistas importantes que marcaram a história da passagem da Volvo Ocean Race pelo Brasil mais uma vez e a gente ficou muito feliz de fazer parte dessa história e conseguir consolidar esse grande momento.